A bocão foi no cinema ver o Oppenheimer, viu? E aí, legal? A parada é o seguinte, tem aqui, ó, o Thomas Shelby. Mano, o problema de você ser um grande ator com um grande papel é que você é ele pra sempre. O Oppenheimer não é nada mais do que Thomas Shelby físico. Ele faz bomba, ele beija na boca, ele é problemático. Tome cuidado com ele. O filme é um pouco lento, talvez lento até demais. É bom, mas em vez de três horas, podia ser duas. E podia ter um pouco mais de entretenimento e um pouquinho mais de papo furado. Mas é um bom filme. Bom filme. O craque? O craque tá sem net e ele mandou esse vídeo aqui pra nós. Quer ver, ó? Vai daí, Moisés. Vai daí, Moisés. Vai daí, Moisés, pelo amor de Deus. Caralho, o cara cortando lá. Ó o cara cortando, Moisés, ó. Ó o Moisés, ó o Moisés aqui, ó. Agora ele vai, agora ele vai, ó. Filma aí. Pô, Moisés. Vixe, ela vai descer pra rua, ó. Sai, rapaz. Vai pra rua, ó. Sai. Sabia que ia pra rua, olha. Olha a merda aí agora, ó. É, eu vi um raio de... Porra, Moisés. Porra, Moisés. Caralho, olha a merda, velho. Caramba, pocão. Ai, Moisés, cara. Tu tá de sacanagem, cara. Tu tá de sacanagem. A galera vai entrando. Opa, e aí, BT? Fala, garotinho. Ó, BT, só... Pra você, a gente tá na frente da escada da pressa, pô. Esperando você aqui, ó. Na frente da escada da pressa. Só subir a escada aí, garotinho. Agora o horário daqui são 2h33. Ó, o BT. Nossa, ali, ó, o BT. Caramba. O que aconteceu aí, BT? Tá chovendo. Vamos tentar liberar o BT. O BT, ele chegou atrasado ali. Valeu, mano. Porra, podia ser bem mal isso aqui. Faltou o pistolzinho de terra também, eu acho. A gente viu que o Magix marotou os dois na brechinha da smoke, velho. É, o pistol dá um respiro, né? Mas a gente ganhou forçado. A gente ganhou forçado, né? Depois daquele rush B ali também. Não foi legal. Olha. Rush B não foi legal, velho. Foi, não foi ruim, não, velho. Não foi ruim, não. Só não foi bom. A gente tem aí mais... A gente tem mais dois mapas aí, velho. Um mapa, pelo menos. Corinthians e Inter empataram. Goiás ganhou do Fortaleza de 1x0. Santos e Atlético Paranaense empataram. Hoje tem Vasco às 16 horas. Vasco e fé. Vasco e Grêmio, né? O Vasco precisa ganhar esse jogo. Ah, é? São Paulo e Atlético Mineiro, né? Porque eu vi um vídeo aí do Cabo das Tônias esses dias, cara. Trazendo fé para o Vasco, cara. O Grêmio vai ter que jogar contra o Vasco e a fé. Pô, tá injusto isso aí, mano. Então, na final... Cara, liminha é feio com força. Não entenda essa liminha é feia. Tu tá lendo isso, não lê essas coisas não. A gente tá na moda, pô. Concurso de moda, pô. Porra, eu sei que eu tô quase lá no nível da moda. Aqui, irmão, você tem respeito. É feio? É. Talvez. Mas o cara é repórter. Em português, em inglês, em espanhol. É feio? É. Mas esse cara aqui, num lobbyzinho, ele te alegra a madrugada inteira, resenhando contigo no UCS. É feio? É. Mas isso acha restaurante bom em qualquer lugar do mundo. Não é só no Brasil, não. Em qualquer lugar ele acha restaurante. É feio? É. Mas esse parceiro aqui, comida a gente pede no delivery, quem desce pra pegar ele. Então, liminha, dá o toque. Não, tem nada a ver essa aí. Já foi, porra. Vou te dando um levante. Bt. Aí, humilde. É uma lista, pô. Come on, come on. Tá aí fazendo meet and greet, hein? É muito, hein? Agora eu quero ver isso aí. Isso aí que eu achei interessante. Ué, vou fazer isso lá no Rio, liminha. O quê? Eu que vou pedir pros caras assinar. Tá aí. Aproveitar que tem muito espaço. Não, Bt, se você for fazer isso aí no Rio e fizer até ficar cheia essa camiseta, você vai precisar de umas 3M Rio, mais uns dois Major no Brasil pra encher tua camiseta. Tá vendo? A minha piada é muito mais elaborada. Exato, tem que elaborar muito mais. A tua, você vê um japonês, olha lá. Era o... Opa, e aí? Que boa? Oi? O que que o sapo é cego? O que que o sapo é cego? Cai fora, pô. Ai, desgraçado. Porra, brincadeira, meu. Deixa eu pegar minhas coisas aqui. E o day offzinho pra recuperar, a gente ainda viajou. Não que tenha sido ruim, né? Foi top pra caramba, mas... Não aguento mais. Me demito. O que é isso? Tá vendo? Só pra regirar o corte. Aqui, né? Sim, exatamente. Pronto, fácil. A gente vai pegando a mecânica de entrar, né? Pegando a mecânica, isso. Sergão, um dia você vai pegar a mecânica de fazer um supino inclinado com halteres ou um desenvolvimento. Que você vem aqui, aí você pega um peso, pega outro peso, você traz pro joelho, joga o joelhinho aqui, vem, vem. Ah! Sua hora vai chegar, Sergão. Agora olha porque caiu. É, caiu. Olha o tanto de copo de cerveja que eles têm ali, ó. É duro, velho. Olha lá. Aí derrama essa porra. Olha ali, ó. Mostra ali. Olha lá. Denúncia, né? Denúncia, né? Alguém chuta. Olha a quantidade. 1, 2, 3, 4, 5, 5, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 19, 19, 20, 20, 20, 21, 20, 20, 21, 21, 22, 21, 22, 22, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 28. Ele sabia contar até 10. Já é lindo, né? Quando ele começou, eu já avisei. O DJ cabeça aí. Não, pô, tá normal. Gal, Gal, SPFC. O cara falou, pô Gal, seu microfone tá parecendo que tá de prata, velho, não tá, velho, não tá, velho. Não tá, velho, não tá, velho, não tá. Parou, parou. Tem os caras que é muito bom do nada, é muito ruim, eu não entendo os movimentos, eu tô ficando velho, eu acho, meu porcão. Você entende o Apex avançando no walk, três armados seguidos de CT na vertigo com Mendesmoke? Eu não entendo, velho. O pior é que o Apex, ele até jogou bem o geral ali pra ele, acho, no campeonato. Mas realmente essa vertigo foi a mais. 35 minutos pro próximo mapa. Posso deixar na mão dos senhores? Pode. Pode, deixa na mão do pai. Pode deixar aqui, cara. Deixa na mão do pai. Agora eu vou fazer o fácil e deixar o difícil com vocês, então. Vai daí, Limipe. Vai fazer o número dois, que é o fácil. O gato tá comendo muita fibra. E o videozinho, lembra do vídeo? Falando que ele toda hora na jatadinha da privada. Na jatadinha da privada. Agora vai botar a privada automática pra trabalhar, né? E, Peliminha, o nosso navegante e avalante aqui. Aí. Ele ficou em choque, né? Ele ficou conhecido como o navegante em choque, né, Limipe? Fala a verdade. O navegante em choque que chegou no destino final. Leão de mar calmo. Leão de mar calmo, Limipe. É mesmo, leão de mar calmo. Leão de mar calmo, o quê? O mar tava chovendo, galera. Se você tivesse aquele barco, não dava. Almirante de aquário. Almirante de aquário. Qualquer coisa. Aguenta uma olhada lá. Pirata de piscina estão chamando aqui você, Limipe. É que pirata de piscina aqui, pô. Eu tenho amor, eu tenho juízo. Eu tenho juízo. Eu tenho juízo, claro. Pô, tá aí, mano. Mano, projeto da tribo ia ser god, hein? Porque na tribo tem gente de todos os tipos diferentes. Tem, por exemplo, vamos botar uma massa muscular no Liminha e no VVV. Vamos dar uma secada no Gal e no BT. E vamos colocar eu e o Apoka no palco do Olímpia.